A comunidade de Sira deve tratar documentos, questiona atendimento público, deve ser o máximo. Também precisa capacitação funcionar o Sira. Preocupação na Rato-Russe, comunidade americofaria, bairro estel e hakaicol e quinta negatac, atendimento público, lhe leu tratamento documentos, deve precisar capacitação funcionar o Sira. A comunidade americofaria, bairro estel e quinta negatac, o Sira trata de laruma luz, mas depois de tratar o sistema, o deprimar o Sira. Também a capacitação funcionar o Sira é importante, atendimento público, deve ser o atendimento público. Estel tem tanto confirmar o Diretor Atendimento Público Conservatório Sabino da Costa, mas ocupado o serviço. Natalina Lopes, Estel News.